Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre abelhas aqui nesse canal rei do mel muito bem então hoje é sábado dia 11 de novembro de 2023 estamos aqui no sítio eu vou efetuar a abertura dessa colônia aí e do sobrininho tá a gente vai ver nesse vídeo se vale a pena colocar sobrininho esse ano deu muita chuva né não foi muito bom para flor do japão a gente vai fazer essa abertura para ver eu vejo um movimento muito fraco de abelha pode ver o alvado é porém ontem à noite quando estive aí tinha barba na abelha não sei se ela largou o enxame para agora de manhã ou está com o número de campeiras reduzida por algum motivo como deu o enxame novo ali no sítio que fica uns trinta e quarenta metros daqui possivelmente largou o enxame mesmo com o sobrininho então a gente vai ver isso nesse vídeo porque ela deveria ter um fluxo maior de abelhas indo e vindo né tem bastante flor do japão ainda em ativa na ponta das árvores então a gente vai para o vídeo tá pessoal a gente vai dar uma arranha para ver se não tem arranha né tem aqui nesse lugarzinho aí é pesado né tem acontecido muito problema de arranha que vai direto aqui ao sobrininho algo muito estranho já é porque não tem abelha aqui ó a gente vai fazer a retirada do sobrininho porque alguma coisa estranha aconteceu com essa colônia para mim virou o zanganeiro tá muito fraco se enxame aqui hein é muito fraco deixa até sem meu Deus não esperava por isso aqui ela não tem postura mas porque ele induzir o fluxo da postura é que precisamos saber se você não tem um bom resultado aqui né nesse vinho aí tu vai olhar por tudo aí para ver se não tem não tem readeira falsa né tá bem tá bem bonito esse enxame aqui só que nós vamos tirar o sobrininho a mergueira a gente vai ter que deixar porque tem mel só sobrininho vai vazar aqui então nesse ano agora dois dias 23 não foi vantagem deixar sobre mim tá ok e aí e aí e aí e aí Olha só, ele ficou mofo, então não dá para mais colocar esse quadro aí. Como esse aqui é de zangão, só que elas não vão mais colocar de zangão, a gente vai ter que alguma coisa aconteceu nessa caixa aqui. Vamos colocar uma ajudinha para elas. Não foi placa de rainha. A gente vai estirar todo esse sobrenome. Agora dá para levar lá numa piada doidinha. Tem várias, tá? A gente havia colocado a parte superior. Isso aí era tudo melo. Tempo perdido, pessoal. Mofou tudo. Comeram melo e mofou. Então não adianta. Esse ano aqui não foi o ano de colocar um sobrenome. Então o sobrenome vai embora. Vai colocar só a folha de cera violada. Realmente precisa colocar aqui. Como essa caixa aqui é aquela que tem um problema de não servir 10 quadros, vai ficar em 9. aqui. A gente vai voltar com o aneldeiro. Aí tem mel na mel. Tem mel na mel. Esse aqui vai ajudar muito a fazer. Falta um cachilho. Aquele que está lá, naquele centro de divisão, é daqui ó. Muito bem, então. Nós vamos deixar esse clássico aqui. Quero me Adaptar em todas as caixas Muito bem, agora é só recolher a craga Vamos deixar o pulmão agora apagar Todo apicultor precisa analisar e acompanhar os seus apiados Isso é uma coisa a mais que certa Então isso aqui eu acho que não tem como ocupar Três favas aí que não vale a pena usar em outro lugar Quatro favas Cheiro vivo Resumindo Não valeu a pena colocar Aqui nesse caixato pelo menos Sobre mim Então agora a gente vai inserir esse vídeo Com essa Com esse resumo aí Não valeu a pena sobre mim É uma pena né Mas Tenho mais dois Sobre mim Que eu coloquei esse ano Mais um que já veio do ano passado Mas está repleto de postura Então lá é outro caso Só que não é nesse apiário aqui É em outros apiários Então vou inserir esse vídeo Espero que você tenha gostado Em ano de chubarada Não adianta se aventurar com Sobre ninho Que os três favos que eu coloquei Para cima com pólen E mel no caso Foi tudo consumido Foi abandonado A melgueira foi abandonada O mel está ali Agora elas vão repovoar novamente Então retirei os favos velhos Que tinham no ninho também Colocando ali favos Caixíveis com cera violada Completinho Então Aqui agora eu vou Vou aumentar aqui E vou fazer um suporte com pneu Para colocar E Já no próximo vídeo Fique atento Vou fazer divisão De De duas caixas Vou pegar um reforço Para colocar dentro Para fazer o trecheiros Com abelhas aderentes E as duas caixas mães Vão vir ali Então isso aqui tudo Eu vou ter que capinar Abrir aqui mais Para colocar umas quatro caixas Por que? Porque é muito pertinho Do sítio Aqui Coriguzinho de água O sítio está lá Para ver lá A caixa d'água Então é muito pertinho Então a gente vai fazer esse manejo Aqui nesse apiário Agora em seguida No próximo vídeo Talvez Já seja aqui A divisão De Schenkel para Langues Tá? Um abraço É isso aí pessoal Se inscreva no canal Deixe seu like E venha fazer a parceria aí pessoal Venha comentar os vídeos Você que tem canal Comente aí Automaticamente eu vou lá Para firmar amizade Certo? Ou somos amigos Ou não somos É das duas uma Então é isso aí Fiquem com Deus todos E até o próximo vídeo